Bom dia a todos, estamos aqui na Praia do Recanto em Maricá e vocês vão dar uma olhadinha aqui em todas essas imagens aéreas e vocês vão ver que o oceano recuou cerca de 50 metros então uma super maré baixa deixou os moradores assustados chegaram a pensar em tsunami esse recuo do mar acontece por causa dos ventos sentido norte e a ressaca que aumenta o volume da água do mar aberto diminuindo o volume da orla então solicitamos as autoridades, a prefeitura que possam vir abrir o canal aqui do recanto que como vocês podem ver a água está parada então não entra água, a água está só ali naquele pedacinho ali parada o que que acontece? isso acontece que os peixes podem morrer, podem ficar sem oxigenação e as pessoas aqui, os pescadores que sobrevivem disso, da pescaria podem ficar sem seus peixes porque a água está parada, a água não entra, não sai então os peixes podem morrer sem oxigenação como vocês podem ver aqui na imagem aérea do drone vocês vão ver que o canal está fechado realmente vocês só estão vendo areia toda essa partezinha aí até o mar era água o pessoal para passar para o outro lado ali tinha que passar dentro da água agora é areia para tudo quanto é lado gente só tem aquele pedaço dali para lá com água é isso que eu estou falando, a água fica sem oxigenação e os peixes vão acabar morrendo e os pescadores vão ficar sem sua sobrevivência é isso aí pessoal aqui Vera Lúcia da TV Itaipuá Sul imagem de Beto Vídeo e imagem aérea RGS drone e imagem de Beto Vídeo